Super simples, eu vou estar usando aqui um litro de chantilly amélia, que é o que eu amo usar Ele tá empedrado porque eu deixei passar um pouco no congelador E também vou estar usando leite nenhum, sabe? Fica super delícia, tá? Aí eu acho que tem uns 100 gramas, a não sei dizer quanto tem de leite, não minha gente É porque aí eu botei bastante, mas é a vida, né? E eu vou botar pra bater levemente e assim que misturar o leite eu vou aumentar a velocidade E aí 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 Bom, gente, aí como vocês podem ver, eu tô botando já o corante amarelo, né? Como vai ser, eu já dividi a parte branca, agora é só deixar no tom que eu quero e bater mais um pouquinho. Música Olha só, gente, aqui o ponto que ele ficou, o chantilinho amélia com o nenhum, né? E não botei o leite condensado, o leite condensado eu esqueci de mostrar pra vocês botando, mas só que eu botei. E olha só, gente, como ele ficou. Olha só essa textura e fica super gostoso. Olha só, gente, pra rechear o bolo. E aí, minha gente, o que vocês acharam desse chantilinho? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui se você já trabalha com o chantilinho. Então, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Música